Continuamos aqui em Pernambuco, em Recife, na Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil, trabalhando junto com os municípios para a liberação de recursos. Hoje, assinamos a primeira portaria, liberando cerca de 1,3 milhões de reais para a cidade de Camaragipe. É preciso que os municípios continuem inserindo seus pedidos no S2ID para que a gente atenda o mais rápido possível a população que foi afetada pelo desastre. Legenda Adriana Zanotto